E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Financiando Quadrinhos pelo Catarse. E nós já vamos iniciar aqui com a HQ Pandega Terror, da Fuzuê Nerd, que é um evento que rola lá em São Paulo, publicação que tem uma meta flexível de mil reais, já alcançou 84% e restam apenas 16 dias. É um material com 216 páginas, 50 artistas e por apenas 49 reais. Lançamento em março, imperdível. Essa capa ficou sensacional, malucona essa capa. Até queria saber de quem que é a arte, mas a princípio aqui olhando não consta. Festa ruidosa com comidas e bebidas, festança, leviandade no agir, loucura e fuzuê. Publicação que muito provavelmente vai ser lançada no próprio evento Fuzuê Nerd, que rola dia 7 e 8 de março. Aqui tem os dados do local do evento, horário, tudo certinho, como você adquirir os ingressos e os autores dessa publicação. Olha um pouquinho da arte, Marcelo Bartolo, já reconheço de pronto o estilo artístico dele. Mais um pouquinho para vocês, olha só. São vários trabalhos artísticos aqui nessa edição. Seguindo adiante, nós temos 10 Dias Perdidos 4, do Sam Hart. Ele que é um artista inglês radicado aqui no Brasil. Tem publicações internacionais que inclusive foram adaptadas para o cinema como Atômica. Esse material trata de magia, ciência e aventura, que se unem quando uma jovem tem apenas 10 dias para salvar toda a humanidade. Em 1582 foram pulados 10 dias da mudança do calendário juliano para o gregoriano. 10 dias perdidos quanto o que aconteceu nesse espaço de tempo. Em um mundo onde magia e ciência se confundem, humanos e deidades estão sendo congelados e Sofia Brahe, uma jovem astróloga, tem menos de 240 horas para atravessar a Europa e salvar toda a magia e a própria humanidade. A arte do Sam Hart é foda, dispensa comentários. Aqui eu achei que pudesse abrir, mas não abre. Mas dá para ver que ele tem um estilo artístico realmente de qualidade. São 24 páginas, capa colorida, formato 13x15,5. Todas as edições com entrega presencial ou enviadas pelo correio são autografadas. Lançamento em abril de 2020. Olha só. As recompensas estão aqui na lateral, beleza galera? Aí vocês dão uma olhada com maiores detalhes. Aqui tem a divisão, o orçamento, né? Dos custos da produção. Morgan Lost, edição número 1 da editora 85. Restam apenas 22 dias. Metaflex 5, 19 mil reais. 65% financiado. Um novo e espetacular quadrinho da editora Sérgio Bonelli. Mais um que chega ao Brasil. Vamos ver aqui dados da publicação. Nos 196 páginas. Miolo offset 90 gramas. Capa cartão supremo. 250 gramas. Uma história inédita e completa. Morgan é um caçador de assassinos em série que vive em Nova Heliópolis. Uma nova orquidistópica dos anos 50. Com dirigíveis no céu e uma arquitetura que lembra o Egito Antigo. Olha só, galera. Um pouquinho mais da publicação. Que arte top, hein? As cores também estão lindas. Se forem mantidas nessa forma aqui... É uma publicação de respeito, hein? Aqui o orçamento do material. Ink Madness, da editora Diário Macabro. Publicação que tem a meta de tudo ou nada. De 7.995. 45% financiados. E 22 dias restantes. Histórias em quadrinhos e um livro de arte para os apreciadores do talento nacional. Vamos ver aqui. Reúne o trabalho feito por Matheus até o momento, que vem sendo publicado diretamente. Vamos ver o que nós temos na sinopse dessa publicação. Aqui fala sobre o autor. Formato 16x23. Totalmente colorido. Miolo. Papel cocheio de alta gramatura. Com 64 páginas. Olha só um pouquinho da arte da publicação. Obviamente, se trata de um material de terror. Marca páginas. Influência de AP Lovecraft. Curte arte bem estilizada. Cores que carregam bastante a ambientação de terror. Interessante esse material aqui. Buracos do Jefferson Trindade. Ele que fez aérea com o Felipe Peters. Do canal Felipe Peters, né? Agora está aqui lançando sua HQ solo. Tudo ou nada. Meta de 5 mil reais. 46% financiado. E restam 36 dias. Cuidado com o buraco, Sara. Vamos descer aqui. Sara caiu um buraco e viajou no tempo. Caiu, pois estava tão perdida que não sabia se haveria solução para seus problemas. Agora ela corre contra o tempo, tentando voltar para o início de tudo. Eu curto esse trabalho artístico do Jefferson. Olha só. É uma arte mais underground. Material realmente interessante. 21 por 27 o tamanho. 52 páginas em papel polo embold. Soft de 80 gramas. Com tons de cinza. A capa será em triplex 250 gramas colorida e lambada, lombada canoa. Aqui um pouquinho mais sobre o projeto dele, né? As recompensas estão na lateral. Outros trabalhos aqui do Jefferson. Olha só. Descendo aqui mais a arte dele. Olha só. Vamos seguindo para Gangers Combate, do Paulo Gutenberg. Comunicação com meta flexível de 15 mil reais, que é 5% até agora financiado por 30 pessoas. Agora vamos descer aqui. Em 7 de setembro de 2015, uma série de ataques ocorreu no Brasil, resultando várias mortes. A capa da edição, bem bacana. É um projeto de mangás, né? Que você, conforme vê, pelo próprio estilo artístico dele. Um pouquinho da arte. Eu já resenhei publicação do Paulo aqui no canal Central HQs. É um cara apaixonado por mangás. Bem bacana a arte dele. Vou descer aqui um pouquinho mais. Ó, o tamanho da publicação, 13,5 por 20,5. Papel offset, 60 páginas. Provavelmente aí em preto e branco. Ó, aqui. O Paulo Gutenberg e as outras publicações que já ganharam resenhas. O Homem que Ri, da editora Script, inclusive com a minha participação. Mas sendo os mesmos moldes da edição relacionada ao Batman, Cavaleiro das Trevas, aí que vai ter tudo sobre personagens, versões alternativas e tudo mais. Meta flexível de 4 mil, já alcançou 136% e ainda restam 102 dias restantes. Os 80 anos do maior vilão da cultura pop em um livro de pesquisa imperdível. Olha só. Sem dúvida, né? O Coringa, eu acho que é o maior vilão da história de toda e qualquer mídia, né? Funciona, aliás, em todas as mídias. Nos quadrinhos, nos games, no cinema, nos desenhos animados. Só acho que só falta livro. A capa da edição, ó, 16 por 24, papel em alta gramatura. Vamos ver o Fábio, que tá organizando, da Caverna do Morcego. O Carlos Vazquez e o André Pancera, da Mansão Wayne. O Marcelo Delara, do Bate Caverna. Olha aqui a minha parte. Deixa eu achar pra vocês aqui, ó. Fernando Medim! Aê! Tempestade de sangue. Falar dessa versão aí do Coringa. Seguindo, nós temos Amazônia das Guardiões das Florestas. Publicação com tudo ou nada. Meta de 4.500, 149% financiado e seis dias restantes. Bem-vindos à Terra das Mães dos Deuses. Olha só a publicação. Um pouquinho da arte desse material. Relacionado com a cultura indígena, obviamente. Vamos descendo aqui. Ó, a capa da edição bem bacana. Depois, olhem esses projetos aí com maior calma, galera. O Abismo de Ma Matiasi. Tudo ou nada, meta de 6.125, 33% financiado, 57 dias restantes. Atendendo suas mais profundas necessidades. O Abismo agora impresso. É uma série de webcomics. Isto é, um projeto criado para ter atualizações semanais gratuitas online. Eu quero saber qual é a temática do livro. Vamos descer aqui. É uma história sobre jovens problemáticos que precisam mandar fugitivos do inferno de volta para o buraco fédico de onde saíram. Publicação aqui, que tem 100 páginas, papel cuché de 90 gramas, 16 por 23, inteiramente colorida. As recompensas aqui, vamos dizer, tem uma amostragem da arte, da publicação, olha só. Podia ter um pouquinho mais de arte, né, para vender melhor o produto. Lia Harumi, sem limites, mangá da Script Editora. Meta flexível de 4.506%, financiado, 119 dias restantes. Um mangá cheio de humor e atitude com histórias do dia a dia. Primeiro mangá da Editora Script. Ela que vem lançando muitos quadrinhos, principalmente aqui pela plataforma do Catarse. O mangá traz o cotidiano da personagem. São vários momentos retratados na história da infância e a vida adulta. Sempre abordando relacionamentos, amizades, vitórias e fracassos de uma garota nerd. Carol Pimentel. Dani Marino. As ilustrações feitas por Lia Harumi. Algumas páginas, tem essa pegada mais cartunesca. Misturado aí com mangás. Vamos ver a publicação em si. Capa em papel supreme, 300 gramas. Miolo em offset, 90 gramas. Em duas cores e com 70 páginas, no formato 15 por 21. Nascendo. Draconian Jussoles Jussanguinis, do André Farias. Publicação com a meta flexível de R$ 3.500, 46% financiado, 3 dias restantes. Uma trama de política, sedução e espionagem no cenário improvável para Vampiros Mônaco. Olha só, se passa em Mônaco, nos anos de 1960. No cenário mais charmoso do mundo, o vampiro Brad e sua noiva são convidados pelos Grimaldi a visitarem o Palácio Real. Esse é só o início da trama que envolve conflitos políticos no Triângulo Amoroso, pilotos de Fórmula 1, espiões franceses e uma linhagem ancestral de mortos-vivos, que exigirá sacrifício dos envolvidos para manter identidades resguardadas na costa do Mediterrâneo. Eu já resenhei essa publicação aqui, Draconian. Então aqui nós temos uma continuação dela, no caso, através desse material. Arte bem bacana, ó. Muito legal. Vamos descer aqui. Ele está apresentando os personagens, bem interessante. As páginas da edição. Vamos descer, ó. 19 por 26, preto e branco e 56 páginas. E para finalizar esse vídeo, nós temos Grafknoir Memphis, de Gerson de Lima Galvão, com a meta flexível de R$4.000, 24% financiados, 37 dias restantes. Quando Poupoupa encontra Tarantino com pitadas de nitroglicerina. Caralho, hein? Aliás, olha que arte linda. É uma action noir, cheia de estilo, muita ação e personagens fortes. É o gibi que John Woo faria se fosse brasileiro. Muito bom. Então vamos, ó. 80 páginas, miolo, offset, preto e branco, capa colorida. Vamos descendo aqui um pouquinho mais. Olha a arte, cara, muito legal. E tem uma pegada bem Poupoupa mesmo. Arte estilizada, muito interessante esse trabalho artístico aqui, hein? As recompensas. Bom, galera, então é isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Os links de todos esses materiais estão na descrição. apoiem os quadrinhos nacionais, mas não por dó. Vocês viram aí que tem muitas publicações de qualidade, tanto com histórias que parecem ser instigantes, como arte de qualidade. Então, os quadrinhos nacionais não deixam nada a desejar em relação às publicações gringas. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e fui!